Fala galera, beleza? Pessoal, vocês querem aprender a estar fabricando as suas placas com ela já impermeabilizada? Do tipo que vocês podem estar colando ela na área externa e ela pode pegar chuva e sol e não estraga? Então o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo de como está fazendo a sua placa impermeabilizada. Mas antes de começar o vídeo, dê um like se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e sim, bora para o vídeo galera! Como todos já sabem, eu gosto de estar fazendo as minhas placas de gesso já impermeabilizada. Por quê? Porque a durabilidade dela é muito mais e também se caso ela sujar, fica fácil para você estar limpando e você não tem mais aquela preocupação de jogar água na sua placa e ficar com medo dela estragar. Você já imaginou? Você está fazendo uma placa dessa aqui e você poder jogar água nela, não ter preocupação nenhuma, está vendo aí? Não ter preocupação nenhuma dela enchar cadáver, estragar. Olha essa outra aqui, top demais, está vendo aí pessoal? Ela não suga a água, fica totalmente impermeável à água, totalmente blindada. Então o que que acontece? Vou estar mostrando para vocês passo a passo de como está fazendo as suas placas já impermeabilizadas. Por quê? Muitas pessoas estão me perguntando Wesley, não estou conseguindo fazer minhas placas impermeabilizadas. Eu vejo em outros vídeos fazendo, tento fazer, mas não está ficando impermeabilizada. Então, segue esse passo a passo. Esse é o jeito correto e certo de você estar fabricando a sua placa de gesso totalmente impermeável. E desse jeito que eu ensinar vocês, vocês podem estar fazendo e façam o teste para vocês verem que você pode estar colando ela na área externa e na área interna sem problema. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, vem comigo. Então, pessoal, para a gente estar fazendo nossa placa de gesso totalmente impermeável, impermeável à água, impermeável a vapor, como todos já sabem, eu uso esse produto aqui. É o SOS Gesso, tá? É um produto muito bom. Até hoje é um dos melhores produtos que eu já usei, tá? Já experimentei de muitos, mas esse aqui foi o único que foi bem eficaz no gesso, tá? Na impermeabilização do meu gesso. Eu falo isso porque eu estou usando ele há bastante tempo e já tem muitos clientes meus que usam aqui na minha região que estão satisfeitos, tá? Mas ele tem um jeito certo para você estar usando, tá? Muito bom hidrofugante para gesso. Não deixa a água penetrar no gesso. E a vantagem dele é que você, usando ele, ele não deixa a sua placa manchar. Dois produtos também sensacional para estar usando junto, se você interessar, que é o Smart Resina. Esse é top. É um dos produtos que deu super certo no gesso, mas o Smart Resina ainda vai mais além. Porque ele é 5 em 1. Ele é prime, selador, verniz, membrana de cura e impermeabilizante. Ele impermeabiliza toda a parte, a superfície, a parte de fora do ambiente. Você pode estar usando em concreto, reboco, madeira em geral, tá? Para quem não conhece esses dois produtos, vou estar deixando o link abaixo para você estar comprando, tá? E se você usar o meu cupom WESLEY5, você vai ter 5% de desconto nesses produtos. Não só nesses produtos, mas qualquer produto aí da Dry Labs, beleza? Então pessoal, o que que acontece? Para você usar esse produto certinho, o que que você tem que fazer? Lembrando que com 1 litro desse de SOS Gesso, você consegue fazer 40 placas de gesso, é isso mesmo. A placa, se ela for utilizada aí, 1 litro de água, você consegue fazer 40 placas com 1 litro de SOS Gesso, tá? Lembrando que cada litro de água, você vai usar 25 ml do SOS Gesso, tá? Pega a dica, 25 ml para cada 1 litro de água. Muitas pessoas me falam, WESLEY5, eu não estou vendo muito resultado. Por quê? Você não está fazendo o processo corretamente. Não adianta você estar colocando mais água do que este produto. Você pode estar colocando menos água e ainda o produto vai ser mais eficaz ainda do que já é. Então qual é o procedimento? Vem como eu mostro para vocês. Olha para você ver aqui, eu já tenho um balde aqui de 20 litros de água, tá? Tem 20 litros de água aqui e eu vou estar usando aqui, tem meio, meio litro de SOS Gesso, porque eu já usei meio. Aí o que que a gente vai fazer? Primeiramente, não esquece de sacudir, você vai pegar esse meio litro de água, tá? Ó, desculpa, esse meio litro de SOS Gesso vai virar em 20 litros de água, tá? Aqui, pessoal. Virou, tá? Ó. O que que acontece? Depois de virado, pessoal, o que é que vocês tem que fazer? Mexer ele todo dentro da água, tá? 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 Você bata ele mais ou menos uns um minuto, tá, pessoal? Mexer ele bem, né? Pronto. Depois dele mexido, você pode estar deixando ele no balde, não tem problema. Se caso você quiser deixar ele guardado ali, você pode estar deixando ele curtindo e também tampar. Você tampa e depois você pode estar usando. Depois dele batido, aí você já pode estar fazendo o processo de fabricagem das suas placas. Eu estou com essa forma de silicone aqui, ó. Muito top essa forma, tá, pessoal? Olha aí pra você ver. Ela leva, em média, aí, dois litros e meio de água, tá? Se você interessar em estar comprando essa forma, vou estar deixando o link abaixo também pra você estar adquirindo. Então, qual o processo que eu vou estar mostrando pra vocês? Vem comigo. Então, pessoal, tem uma medida aqui, esse potinho aqui é um litro. A gente vai usar dois potinhos desse de água, dois potinhos e meio. Lembrando que quando você bater o seu SOS gesso na água, ele vai dar uma espuma, mas não se preocupe com isso, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer, ó? Dois e meio. Agora, o correto da gente fazer é estar polvilhando o gesso sobre a água, tá? Esse aí é o processo certo, tá vendo, pessoal? Agora, ó, agora é só aguardar molhar pra gente estar mexendo. Ó, ó. Obrigado. Assim que você virar um pouco, você vibra bem, tá? Vibrou. Aí você vai e coloca aqui o resto, ó. Pronto. Pronto. Depois disso, é só aguardar a secar, tá, pessoal? Beleza? Então, pessoal, agora já está na hora que nós estamos tirando a nossa placa, tá? E com a forma de silicone, é bem simples, você puxa um pouquinho pra frente, e essa ela vai abaixo. E aqui está a nossa placa já impermeabilizada, tá, pessoal? Aí, ó, top demais, show de bola. Depois dela seca, você vai poder fazer isso aqui com ela, ó. Depois dela seca, você já vai poder molhar. Se ela sujar, você já pode passar uma espuma e até mesmo esfregar, tá? Então, pessoal, o procedimento é esse. Se você fazer de outra maneira e estiver dando errada, siga esse procedimento que vocês não vão errar, tá? Então, o vídeo de hoje é esse, espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha. Então, pessoal, se vocês interessaram em estar comprando esse produto de Smart Resina ou até mesmo SOS Gesso, acesse o site www.escutoveia.com e lá vocês vão ver vários outros produtos. Lembrando que esse é um produto da Dry Labs e você comprando qualquer produto, você pode estar usando meu cupom WESA5 pra você ter 5% de desconto, beleza? Abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera!